Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Vini, o que aconteceu? Você parece meio assustado. Algo terrível está prestes a acontecer. Fala logo, Vini. O que aconteceu? Eu estava espionando a Floresta do Perigo com o meu robô. Quando de repente ele começou a apitar. Tá bom, Vini. Mas fala logo o que aconteceu. O reforço da vilana chegou! Foi terrível! Eu dei de frente com a Titi e com a vilana. Encontrei também o Mutami. E vi também o Doutor Dinomau. Essa é a pior notícia do mundo! Pessoal, precisamos avisar os outros aventureiros. Não! Quer dizer... Ai... Eu não sei o que fazer. Seja lá qual for a sua decisão, estamos com você, amiga. Você tem razão, Léo. Vamos avisar ao Lucas sobre os novos vilões. Cara, peraí. Vocês, então, estão me dizendo que existem mais três vilões novos na Floresta do Perigo? Exatamente. E a culpa é nossa. Eles vieram até aqui por nossa causa. Vocês precisam sair da nossa cidade. O quê? Eu entendo. Vocês trouxeram os novos vilões até aqui e colocaram a minha cidade em perigo. Vocês precisam sair daqui. Agora! Mas a gente só queria ajudar. Vamos enfrentar os vilões juntos. O Lucas tem razão. Precisamos sair daqui. Vem. Ei, irmão. Você não acha que foi muito duro com eles? Nesse momento, em primeiro lugar, eu preciso pensar na proteção da nossa cidade. Vamos lá, Vini. Eu preciso saber tudo sobre esses vilões. Precisamos de uma estratégia de ataque e defesa. Acessando dados de biografia criptografada de Doutor Dinomau, Mutame, Vilana e Tite. Esse é o vilão Doutor Dinomau. Um cientista apaixonado por dinossauros. O seu maior sonho é dominar o mundo e transformar os seres humanos em dinossauros. Sua maldade vem de família, já que o Doutor Dinomau é primo do Doutor Malmau. Acessando os seres humanos. Parece que ele tem um laboratório secreto também. Precisamos encontrar esse laboratório. Essa é a Tite. Ela tem a alegria. A Tite quer transformar o mundo em um grande circo para ela se divertir. Mas apenas para ela se divertir. Essa palhacinha acha que só ela pode ter o direito de ter a alegria. Então, ela tem uma grande inveja da aventureira roxa. A Tite se incomoda com a felicidade dos outros e não suporta ver os aventureiros unidos e felizes. Alice, é melhor você tomar cuidado com essa tal de Tite. Ai, ela é um pouco assustadora. Relaxa, amiga. No final, bem sempre vence o mal. E você tem a alegria, né? Esse é o Mutame, um dos vilões mais ricos que existem. Geralmente paga grandes riquezas para os outros vilões capturarem os aventureiros. Mas quando fica irritado, tenta fazer maldades com suas próprias mãos. O maior sonho dele é transformar todos os seres humanos em múmias como ele. E assim, se tornar um grande faraó. Eca! Se ele é uma múmia, imagina o fedor dele. Esse vilão parece ser perigoso. A primeira coisa que temos que fazer é acabar com a riqueza dele. Boa, Alice! Assim ele não vai conseguir pagar os outros vilões. Essa é a vilana. Uma guerreira viking muito esquentada e brava. Ela quer mandar em todo mundo, mas sabe que não pode mandar nos aventureiros. Então, ela quer acabar com os aventureiros. Tem um comportamento super bipolar. Fica rindo e brava toda hora. E muda de humor facilmente. E aí, Gi. Você acha que eu peguei pesado com os outros aventureiros? Que bom que você perguntou. Eu tava sem jeito de falar. Acho que sim, irmão. Pois é. E agora eu tô arrependido. Mas ainda dá tempo de consertar as coisas. Será? Você só precisa se apressar, né? Você praticamente expulsou eles da cidade. Valeu, Gia. Agora eu só espero conseguir encontrar eles pela cidade. Eu acho que temos que atacar primeiro a Tite. Essa vilã parece ser muito perigosa. Mas a vilã não é a líder deles. Vamos começar atacando a líder. Boa, Alice. Tô com você. Ai! Será que é tarde demais? Os novos aventureiros já devem ter ido embora. Ei, aventureiros. Eu quero falar com vocês. Oi, Lucas. Pode falar. Bom... Quando surge um problema na vida de uma pessoa, essa pessoa procura família em primeiro lugar pra pedir ajuda. Não é mesmo? Sim, mas... O que isso tem a ver? Bom... Quando vocês chegaram na nossa cidade, vocês se tornaram a nossa família. Então, o problema de vocês também é nosso problema. Vamos enfrentar esses vilões juntos! Sério? Mas... Trouxemos perigo pra cidade de vocês. Não, não. Não se culpem por isso. Os verdadeiros culpados disso tudo são os vilões. Eu tô com vocês pro que der e vier. Obrigada pela sua alegria, aventureiro azul. Obrigado pela sua confiança. Obrigada pela sua amizade. Agora eu preciso ter o máximo de informações sobre esses vilões. Vamos atacar juntos! Fechado. O Vini pode te passar tudo. Vem. Eu sou a Titi e eu tenho a alegria. Sai daqui, Titi! Eu sou a vilana, a líder dos vilões. Mas eu sou o mais inteligente e vou transformar todo mundo em dinossauro. Só se eu continuar bancando as suas experiências com o meu dinheiro, né? Aventureiros, nós vamos derrotar vocês! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.